Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olá amiguinhos, bem-vindos a mais uma receitinha de comidinha para bonecas. Hoje eu vou fazer uma receitinha super gostosa, que é de papinha, nesses potinhos muito fofinhos. Eles têm aqui a orelhinha do Mickey, aqui é só abrir para colocar a papinha e depois fechar. Eles vão ficar super fofos, cheios de papinha. Eu também acho que vai ficar uma fofula. Calo o que você acha, né Zuzuma? Porque você quer lotar seu bucho? Olha quem fala, a mantinha, a mais desesperada para lotar o bucho. Ai menina, nem precisa brigar, né? Que achas? Oi minhas quinchinhas, vocês já chegaram, né? Ah, vocês gostam da gente, do nosso canal? Se vocês gostam, já deixa o seu like aqui e também se inscreve no canal se você não for esquita. E é isso mesmo amiguinhos, para a nossa receitinha de hoje eu vou precisar de creme branco. Esse creme pode ser creme de cabelo, creme de pele, qualquer creme que a mamãe ou o papai deixem você brincar. E eu vou usar minha panelinha super fofa, que é da galinha pintadinha. Vou precisar também de corante alimentício, eu vou usar amarelo, marrom, verde, limão e pink. Nós vamos precisar também de um pouquinho de água, que eu tenho aqui nessa garrafinha. E eu vou usar também quatro colheres, que eu vou precisar para mexer a papinha das minhas babies. Vamos começar pelo primeiro sabor. Eu vou abrir aqui, colocar um pouquinho de água, que é para diluir o nosso corante. Assim já está bom. O primeiro sabor vai ser com corante alimentício na cor amarelo. E eu vou fazer esse primeiro sabor de pera. Hum, que gostoso, as meninas adoram pera. Vou pingar algumas gotinhas aqui. Prontinho, eu acho que já está ótimo. Agora é só pegar uma colherzinha e mexer, para incorporar todo o corante na aguinha. Olha que corzinha linda. Agora eu vou colocar um pouco do meu creme. Uma colherzinha, duas colherzinhas. Eu acho que já está ótimo. E vou mexer. Tem que mexer bastante para o creme incorporar todo na aguinha. Se você tiver um liquidificador de brinquedo, você também pode usar ele. Hoje eu preferi usar assim, porque fica mais fácil da gente fazer. E se você não tiver um liquidificador em casa, não tem problema, porque você já sabe que pode mexer com uma colher. Olha que cor linda que está ficando. E eu vou fazer essa papinha um pouquinho mais líquida, assim, para ficar mais fácil de descer no caninho das minhas babies. Para não entupir. Mas sempre que eu dou papinha para minhas babies, depois eu dou um pouquinho de água, um suquinho, algo líquido, para descer tudo no caninho. Olha só que coisa mais fofa que ficou essa papinha. Amarelinha. E essa é a primeira papinha de pera. Vamos fechar aqui. E prontinho. Ficou linda. Segunda papinha. Vamos lá. Abrindo o potinho. Colocar um pouquinho de água. Brincar com papinha é sempre bom. Mas sempre faz bagunça, né? Mas a bagunça faz parte da brincadeira. Eu vou colocar corante alimentício marrom. E adivinha de que sabor vai ser essa papinha, hein? Quem adivinhar, já vai deixando o like aqui, para eu saber quem adivinhou, antes de eu falar, qual o sabor dessa papinha aqui, hein? Duas gotinhas já está bom. Vou mexer aqui. Quem sabe qual o sabor dessa papinha? Já deixa o seu like aí, que eu vou falar já já, hein? Eu fiz com corante alimentício na cor marrom. Vou colocar agora duas colheres de creme. Uma. E duas colheres. Já está ótimo. Quem será que vai adivinhar o sabor dessa papinha? Se tiver muito like aqui, eu vou saber que todo mundo sabe qual é o sabor da papinha com corante alimentício na cor marrom. Será que todo mundo adivinhou? Não sei, hein? Daqui a pouco eu vou saber, quando eu ver se tem ou não muito like. Essa papinha aqui, ela ficou um pouquinho mais grossinha. Mas também é fácil de dar para a baby. E sempre depois eu dou um pouquinho de água. Deixa eu ver se todo mundo adivinhou. Ah, tem bastante like. Então todo mundo adivinhou que essa papinha aqui é de chocolate. Isso mesmo, crianças. Vocês acertaram. Segunda papinha de chocolate. E vamos para o próximo sabor de papinha. Que sabor será esse, hein? Eu vou usar um corante alimentício na cor verde. Um pouco de água. Assim já está ótimo. Meu corante alimentício na cor verde. Essa aqui vai ser de limão. Olha que delícia que vai ficar essa papinha, hein? As meninas vão adorar experimentar essa papinha. Já está com uma corzinha linda a aguinha. Olha só que lindo. Vou colocar duas colheres de creme. Uma. E duas colheres de creme. Hum! Que delícia! Vou mexer bastante. Para incorporar todo o creme. Com a aguinha. E também o corante. Ai, que cor linda! Eu acho que essa cor aqui vai ser a mais linda de todas, né? A verde de limão. Olha só. Essa aqui ficou bem líquida. Ficou super legal e as meninas vão adorar. Agora vamos para a próxima papinha. E o último sabor de papinha. Vamos lá. Qual sabor será esse último, hein? Um pouquinho de água. Pronto. Hum! Ficou lindo. E agora eu vou usar o corante alimentício na cor rosa. Qual será esse sabor, hein? Vou colocar algumas gotinhas. Opa! Já está ótimo. Esse aqui vai ser de sabor tutti-frutti. Tutti-frutti pode ser rosa, pode ser azul. Pode ser de várias cores. Tutti-frutti é uma mistura de várias frutinhas. Vou colocar agora um pouco do meu creme. Uma colher. E duas colheres. Hum! Nham-nham! Essa papinha vai ficar super deliciosa para as nossas bonequinhas, hein? Se você tiver Baby Alive, Baby Born, qualquer tipo de bonequinha Barbie que você tem em casa, você pode fazer essas papinhas para elas. Que ficam super bonitinhas. São fáceis de fazer e também super deliciosas para as nossas babies. Olha só que linda essa cor de papinha, hein? Não sei qual ficou mais linda porque todas estão muito bonitinhas. Prontinho. Saindo uma papinha de tutti-frutti. Hum! Que delícia de papinhas! Todas estão prontas e agora as meninas vão experimentar. Amãezinha, você quer ir primeiro? Querer é pequeno, né? Mas a mamãe nunca deixa porque ela puxa a chata das minhas irmãs. Lilo, você hoje vai ser a primeira. Ai, pipa! Mamãe que eu estava desesperada! Lilo, você vai experimentar a papinha de pera. Ai, mamãe, para mim está ótimo que eu adoro pera. É, a mamãe sabe. Aqui em casa, as minhas crianças todas adoram frutinhas. Então é muito fácil de fazer uma papinha legal para elas. Porque elas comem todas as frutinhas, né, Lilo? É isso, mamãe. Abre o bocão. Hum! Hum! Que bom, mamãe! Gostou! Está refrescante, né? Está assim, Lilo. Está bem refrescante. Hum! Ai, está docinha, né, mamãe? Tá, Lilo. É porque pera é docinha, né? Isso, mamãe, eu adorei. Mais um aviãozinho, Lilo. Cai, mamãe, mais um. Hum! 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 Que delícia, mamãe! Mais um pouquinho. Ah! Hum! 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 Está muito bom, né? Está assim, Lilo. Quer mais um? Eu quero, mamãe. Mais um champ. Ha! Então está bom. Abre o bocão. Hum! Ai, mais um, mais um. Hum! Hum! Mais um, mais um, mais um. Hum! Lilo, está fazendo bagunça, Lilo. Mamãjinha! Que foi, Lilo? Eu já estou com barriga a ceia. Tá bom, então. Vou guardar isso aqui para mais tarde. Tá bom, mamãe? Guarda. Olha, Amandinha, agora é sua vez. Vai até suver que a mamãe não me desceu por último. Ai, Amandinha, você é sempre muito dramática, hein? Não, mamãe, não é dama, não. Tá bom, você vai comer essa papinha aqui super gostosa de limão, tá? Mamãe, eu adoro qualquer uma. Ih, você é de caixa e come qualquer uma papinha. Ah, Amandinha, as crianças não comem mais papinhas. Eles são um pouquinho maiores que você. Ah, então tá bom, mamãe, dá bagunça para mim. Hum! Hum! Um dolo, papinha. Que gostoso. Hum! Mamãe, está um azedinho bom. É, né, Amandinha? Porque a de limão é um pouquinho azedinho, né? É, mamãe, mamãe. Hum! Hum, 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 mas eu gosto pra calamba, não tem problema nenhum, mamãe. Hum, 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 eu sei, Amandinha, que você gosta muito. Hum, 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 de limão é muito bom. Ai, adoro papai, hum, hum, adoro papai, mamãe, adoro. Hum, 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 amandinha, agora é a vez da sua irmã, tá? Mas, mamãe, a Cássia não comia nem seu buço. É só para experimentar, Amandinha, para ver se tá bom. Ai, eu não gosto desse negócio de degustar chão. Agora é a sua vez, Thalita. Olha, Thalita, você vai experimentar de chocolate, você gosta? Claro, mamãe, eu gosto de cá. Que papai que você faz, que todo papai que você faz é muito bom. Ah, então tá bom, Thalita, obrigada, tá? A mamãe vai abrir aqui. E olha como tá linda essa papinha de chocolate. Eu achei, mamãe, foi você que fez, né? Foi, Thalita, vem cá, chega mais pra cá. Tá bom, mamãe? Tira esse cabelinho do rosto. A Thalita tem bastante cabelinho, então o cabelinho às vezes fica no rosto, né, Thalita? Ixi, mamãe. Abre o bocão. Hum, que delícia, mamãe. Muito bom, né? Hum, eu adorei essa papinha. Tá muito docinha, mamãe. É, chocolate é sempre mais docinho, né? Hum, mamãe tá muito bom mesmo. Tá assim, olha que delícia. Hum, muito gostoso mesmo essa papinha. Mais uma colherzinha. Mais uma, mamãe. Hum, agora deixa sua irmã Jujuba vir experimentar a dela, tá bom, Thalita? Claro, mamãe, tá ótimo. Jujuba, você vai experimentar a de tutti-frutti, tá bom? Tá bom, mamãe, mas deixa até palhaço de molhango, né? É, tutti-frutti, como é uma mistura de várias frutinhas, pode ficar de várias cores diferentes. Tá bom, mamãe, eu vou querer. Ah, eu sei que você quer, né, Jujuba? E eu tenho certeza que tá muito gostosa. Tá bom, mamãe. Olha que cor diferente que ficou essa papinha, Jujuba. Ficou muito diferente, ela ficou meio roxinha. Parece um rosa também, né, Jujuba? É sim, mamãe. Então abre o bocão, Jujubinha. Bocão. Hum! Mamãe, tá com o sabor, sabe de quê? De quê, Jujuba? De tutti-frutti. Ah, então a mamãe acertou, né? Porque era esse sabor que a mamãe queria fazer. Hum! Ai, que delícia. Hum, que delícia, mamãe. Muito bom, né, Jujubinha? Muito bom, mamãe, muito bom. Hum! Hum, que gostoso mesmo. Hum! Ah, mamãe, adorei essa papinha. Ah, mamãe também achou gostoso. Hum! 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 Refrescante também, mamãe. É, porque tem muitas frutinhas, né? Hum! Mamãe, tô de barrigão seio. Minhas criancinhas, se vocês gostam de receitinha, de comidinha pra bonequinha, quer dizer, pra neném de verdade, igual a Mandinha fala, né? Já vai deixando o seu like aqui, não pode esquecer. E também, crianças, tem que compartilhar esse vídeo com todos os seus amiguinhos, pra todo mundo ver essa receita super gostosa. Um beijinho pra vocês, amiguinhos. E até o próximo vídeo. Mua! 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 Meninas! Tá na hora de acordar. É hoje que nós vamos passear lá no Jardim Zoológico. Mua! Mua! Ai, meu Deus! É o dia que eu mais queria! Eu quero ver o macaco! Ô, mamãe! Eu posso ver o macaco? Claro, Amandinha! Você pode ver todos os bichinhos que estiverem lá no zoológico. Ai, eu adoro no zoológico! Ele arruma também vai a noite, mamãe! Vai sim, Amandinha! Vão vocês duas! Mãe, minha criança ainda é do outro lado! Você já foi no zoológico, já? Se você já foi no zoológico, já dá o seu like aqui, hein? Pra gente saber se você já foi! Ai, eu adoro no zoológico! Bem, eu nunca fui não, né? Mas eu adoro no zoológico! Eu vou lá me arrumar pra ir! Nath! Acorda, Nath! Tá na hora de ir! Ô, abestada! Acorda pra não atrapalhar meu passeio! Ai, Amandinha! Deixa de cheio desse espelho! Não vou atrapalhar seu passeio! Por que você não quer acordar, né? Por que você não tira o levo da calha? O quê? Ai, abestada! Essa venda! Vai! Tira isso da calha! Agora sim, abestada! Eu posso olhar pra sua calha! Ah, mas a mamãe vai arrumar a gente pra ir no zoológico? Claro que vai, né? Você não sabe que hoje no final é o dia que nós vamos ver os macacos! A gente vai ver o urchinho! A gente vai ver um monte de piso bonito! Mas, amandinha, eles não vão pegar a gente? Claro que não, abestada! Eles ficam quietinhos lá na casinha deles! E a gente só passa assim, ó! Joiando! Ah, então tá bom, amandinha! Vambora! É isso mesmo, meninas! Vamos guardar a chupetinha! E hoje eu vou colocar nas minhas meninas esses dois lookinhos super fofos! Amandinha vai com esse macacãozinho com o rosto de gatinha que é muito fofinho! E a minha Nath vai com essa blusinha de unicórnio e uma sainha rodada cheia de babado muito fofa! Vem cá, Nath! A mamãe vai cuidar de você primeiro! Ai! É sempre assim! Um puxa-chaquismo nazado! Ai, minha irmã amandinha é terrível, né mamãe? É verdade! A sua irmã amandinha é muito ciumenta! Vamos tirar esse bórezinho que é de mimi pra colocar sua roupinha de passear! Vamos colocar a sainha, Nath! Calha, mamãe! Coloca os peizinhos aqui! Nath, tem que se comportar direitinho lá no zoológico, tá bom? Tá bom! Pode deixar que eu vou me comportar direitinho! Eu vou ser uma menina bonita, obediente! Isso, Nath! Tem que obedecer a mamãe! Dá os bracinhos pra mamãe! Pontinho, mamãe! Ah, assim que a mamãe gosta! Uma criança bem educada e bonita! Isso, mamãe! Eu quero ser educada e bonita, mãe! Porque senão os macaques nem podem gostar de mim, né mamãe? Ha! É, pode ser, Nath! Os bichinhos só gostam de crianças educadas! Ah, então assim fica bom pra mim, mamãe! Se eles gostam só de crianças educadas, fica bom! Porque aí eu vou ser bem educada, mamãe! Isso, Nath! Agora eu vou pentear esse cabelo! Vem cá! Deixa a mamãe pentear seu cabelo aqui atrás, que tá um pouquinho embolado! Tá bom, mamãe! Pentei meu cabelinho! Deixa a mamãe pentear! Tá bom, mamãe! Eu achei uma menina comportada! Isso, Nath! Seja uma menina comportada igual as crianças que estão em casa! Mas mamães que estão em casa também estão comportadas? São sim, Nath! Elas ficam quietinhas pra mãezinha delas pentearem o cabelo, pra dar banho! Pra arrumar também, mamãe! Isso, pra arrumar também! Elas ficam muito comportadas! Igual você, minha Nath! Você também é super comportada! Cara, mamãe! Porque eu quero baixear e eu quero ser uma menina boazinha! Isso, Nath! Você tem que ser uma menina boazinha! Olha como tá bonitinha a sua franjinha! Tá cheio, mamãe! Porque foi você que penteou, né? Isso, porque você deixa a mamãezinha pentear, aí fica muito fofo! Olha, essa franjinha já tá boa! Agora a mamãe vai arrumar a sua irmã Amandinha! Mamãe! Já sei! Você quer batom, né? Eu quero, mamãe! Mas espera um pouquinho! Primeiro a mamãe vai arrumar a Amandinha! Depois que a mamãe arrumar a Amandinha, a mamãe passa batom em vocês duas! Ah, então tá assim, tá bom, mamãe! E a mamãe ainda tem que arrumar a sua malinha! Porque você tem que levar uma malinha com as suas coisinhas! Uma mudinha de roupa, se você sujar lá no zoológico! Ah, então tá bom, mamãe! Vem, Amandinha, sua vez! Ai, agora olha o peijo rijo! Como é que a mamãe pentear meu cabelo? Chamou o cabelo de plástico! Calma, Amandinha! Todo cabelo é bonito, até o cabelo de plástico! E a mamãe vai pentear seu cabelo de plástico, sim! Vai colocar um lacinho bem aqui, você quer? Ai, eu quero, mamãe! Então tá, vamos trocar de roupa! Dá o pezinho pra mamãe! Calha, mamãe! Tem que botar o pezinho aí pra poder eu arrumar, né? Isso, Amandinha! Coloca o pezinho bem aqui, olha! Pra você ficar bem bonita! Ah, cadê o pezinho da Amandinha? Cadê? Cadê? Ah, achei o pé da Amandinha! Vamos ver se a gente acha o outro pé? Ah, mamãe! Você faz cócegas no outro pé, mamãe? Ah, você gosta de cócegas, né, Amandinha? Eu adoro, mamãe! Ah, agora vamos subir o macacão! Olha que fofura, Amandinha! Ah, mamãe! Não é pra me gambar, não, sabe? Ah, mas você sabe que é linda! Pois é, mamãe! Até eu sei disso! Sabe que eu sou maquiagem tão esperta! Que até eu deixo eu sei! Tá bom, Amandinha! Agora vamos pentear o cabelo! Ai, cabelo de pásco! Meu chão é até um cabelo de neném de verdade! Ah, Amandinha! O seu cabelo também é de neném de verdade! Mas, mamãe! Meu cabelo é de pásco! Calma, Amandinha! Calma! A mamãe vai botar um lacinho bem bonito pra ele ficar bonita, tá bom? Tá, mamãe! Lachinho bonito eu também gosto! Ai, ai! Minha mamãe penteia o meu cabelo de pásco! Deixa eu pegar um lacinho, Amandinha! Vou ver um bom lacinho pra minha Amandinha! Deixa eu ver... Hum... Já sei! Esse lacinho da LOL Surprise vai ficar lindo no cabelinho da Amandinha! Olha que fofinho! Todo rosinha, cheinho de brilho! Vai combinar muito bem! Olha, Amandinha! Ah, mamãe! É cheio da LOL Surprise, né? Isso, Amandinha! Da LOL Surprise! Vou colocar aqui no seu cabelinho! Pronto! Tá linda! Hum... Um sapatinho que vai combinar com a roupinha da Nádia! Ah, esse rosinha aqui vai combinar muito bem! Vai ficar bem fofinho! Mas eu preciso de outro sapatinho pra roupinha de Amandinha! Deixa eu ver... Botinha não! Vai tapar muito os pezinhos dela, porque não tá tão frio hoje! Vou colocar esse roxinho aqui, que vai combinar com o macacão! Vem, Nath! Deixa a mamãe colocar no seu pezinho! Tá bom, mãe! Hum, eu adoro esse sapatinho! Mamãe, eu acho ele tão fofo! A mamãe também acha! É rosinha! E é muito bonitinho! A mamãe adora esse sapatinho em você! Agora é sua vez, Amandinha! Eu chepe por último, né? Chepe no pé juíjo! Amandinha! Para com isso! Você tá linda! Olha só! Agora a mamãe vai arrumar a bolsinha de vocês! Uma maletinha para cada uma! E a mamãe vai colocar as coisinhas de vocês! Eu vou colocar essa malinha aqui, ó! Essa maletinha super bonitinha dos Minhos! Para a Amandinha! Vou abrir aqui! A Amandinha vai levar uma fraldinha da galinha pintadinha! Porque ela pode precisar mudar a fraldinha! Eu também vou levar para a Amandinha esse vestidinho aqui! Todo de melancia! Que é bem a cara da Amandinha! E bem fofinho! Porque se ela sujar o macacãozinho lá no zoológico! Ela pode trocar! E aí não precisa vir para casa sujinha! Vou levar também esse biquinho aqui para a Amandinha! Porque às vezes quando a gente volta para casa no carro! A Amandinha tem sono! Então eu vou levar a chupetinha dela! Para ela poder dormir! Eu vou levar também para a Amandinha! Essa mamadeirinha aqui, ó! Que é a mamadeira de abóbora! Eu não vou levar muita coisa para ela comer! Porque a gente não vai ficar lá o dia todo! É só se por acaso der uma fominha! Então eu vou levar essa mamadeira também! As coisinhas da Amandinha já estão prontas! Vou fechar aqui! E agora vou arrumar as coisinhas da Nath! Deixa eu arrumar essa maletinha da Minnie aqui! Super fofinha! Para a Nath! Levar as coisinhas dela! Vou colocar uma fraldinha também da galinha pintadinha para a Nath! Esse vestidinho amarelo super fofo para a Nath também! Porque se ela sujar a roupinha que ela está! A mamãe já pode trocar ela lá! E ela não precisa voltar para casa sujinha! A Nath não gosta de chupeta! Então eu vou levar isso aqui para ela! Que é a naninha dela! Ela adora dormir com a naninha! Ela não vive sem essa naninha! Então eu vou colocar aqui! Bem na maletinha dela! E para a Nath não ficar com uma fominha! Eu vou levar essa mamadeira aqui para ela! De cereja! Porque assim ela pode beber lá! E a gente pode brincar de fazer um piquenique! Prontinho! Está tudo arrumado as coisinhas da Nath! Mamãe! Achim! Pula caso! A gente vai sair de cachem comer nada? Não amandinha! Olha! A mamãe vai dar um pouquinho de suco para vocês! Porque no meio do caminho nós vamos parar para tomar café da manhã com o papai! Ah! Com o papai! A gente vai lá no trabalho dele mamãe! Vai dar só uma passadinha rápida! Ai que bom! Eu adoro! Hum! Vou pegar um suquinho de limão para a Nath! E para a Amandinha! Ah! Já sei de laranja! Ela adora! Olha meninas! Eu trouxe suquinho! Vamos lá Amandinha! Vamos beber esse suquinho de laranja! Bem gostoso e nutritivo! Ai que milagre que eu chope mesmo! Vai até suver! Para com isso Amandinha! Hum! 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 Ai! Mamãe! Oi Amandinha! Como eu adoro! Mamãe! Oi Amandinha! Lá vem marmota né? Não! Mamãe! Não é marmota! Não sabe o que é? Hum! Desembucha! Aqui é o peixe de batom nas peixas! Eu já sei! Amandinha! A mão vai passar! Toma! Agora é sua vez Nath! Ai mamãe! Eu quero o suco! Eu sei Nath! Você adora suco de limão né? Mamãe! É meu preferido! Então tá! Todos os sucos e as comidas são as preferidas de vocês né crianças? Hum! 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 Mamãe Chia! Já sei! Você vem com a mesma marmota de Amandinha! Vocês querem passar batom né? Chia mamãe por favor Chinho! Tá bom! A mamãe vai passar e depois vamos para o zoológico! Olha Amandinha! A mamãe vai passar esse batom em você hoje! Pode ser? Caso mamãe pode chica que é um batom bonito! Tá bom! Amandinha! Vamos abrir aqui ó! Esse batom é das meninas mesmo! Ele é bem rosinha, olha só Como ele é rosinha E ele é super fofo, vai ficar lindo na Amandinha Cara, né mamãe, eu adoro passar batom nas beixas Ah, as crianças já sabem Se vocês sabem que a Amandinha gosta de passar batom Crianças, já deixa o like de vocês, hein Vamos lá, Amandinha Cheio em borrar, hein mamãe Amandinha, é só você não ficar falando Se você ficar falando muito A mamãe acaba borrando, Amandinha Tá bom, mamãe Não vou falar, vou ficar aqui Quietinha, a chins tá talhada Muda, muda Não, Amandinha, muda não Olha como tá linda Minha Amandinha de batom Rosa Ah, não é pra me gambar não Mamãe, mas eu chiquei, bonita Verdade, agora vê a sua irmã Minha princesa Nath Faz o biquinho Ah, Nath Você é tão fofa também Todas as minhas filhinhas são super fofas Ai, a mamãe borrou Deixa a mamãe limpar, deixa Deixa a mamãe, limpa, limpa Senão o macaco vai tomar um susto assim Meu Deus Aquela coisa ali É verdade O macaco vai tomar um susto Falar O que é aquela criança ali toda borrada É, mamãe, agora que ele sabe Que eu sou o Kiancha Será que ele não pensa que eu sou Assim, um macaquinho igual a ele Ah, eu acho que ele sabe Que você é um pouco diferente Ah, tá bom então Mamãe, pra chubar toda Ficar bonita Ai, tá linda Minha princesa Ai, como nós estamos lindas Com nosso batom Nossa roupinha linda Mas, gente Kiancha é do outro lado Amandinha, eu vi que aquela Kiancha Ele tá rapando fora do nosso vídeo E nem deu like Nem compartilhou com os amiguinhos Não pode Kiancha Tem que dar like aqui E compartilha vídeo com seus amiguinhos Ah, vocês querem um beijo de batom, é? Então, um beijo Até o próximo vídeo